Só vou tentar mostrar pra vocês como eu faço a bainha aqui de PVC, eu gosto de usar esse cano grosso, não sei de quantos milímetros ele é, deve ser de 60, 70 eu acho, deve ser de 70 eu acho, não sei, porque a parede dele é bem grossa, fica um negócio bacana, bonito, bem resistente também, o cano fino daqueles brancos de esgoto, ele não é muito bacana pessoal, ele com calor, ele resseca e quebra com facilidade, então eu gosto mais desse daqui, beleza, eu estou cortando aqui em um formato, um tubo, que é no tamanho aproximado ali da faca, um pouquinho maior, aí depois que você corta o pedaço, por exemplo, se mede a faca, esse daqui é o pedaço, vou já mostrar pra vocês, eu corto nesse tamanho, que fica ali um dedo, uns 2, 3 centímetros maior do que a ponta da faca, e aqui eu deixo sempre a mais, porque é bom, né, ter sobrando, que é pra precisar tirar um pouquinho a mais ali, errar alguma coisinha, é bom ter material a mais, então, depois que corto o tubo, eu aqueço, como eu tenho só para dar térmico, mas tem o que não tem, pode fazer no fogo mesmo, tá, só ter cuidado pra não deixar muito próximo do fogo, senão ele fica, ele cria umas bolhazinhas assim, mas fica pipocando, aí, quando ele já está aquecido ao ponto de se apertar com a mão assim, cuidado pra não se queimar, é delicado, aí você pode pegar ele, coloca numa superfície bem plana, eu utilizo esse pedaço de aglomerado, não é nem compensado, coloca ele aqui, coloca o outro em cima, e piso, fica em cima aí, até desfriar, um grande detalhe é, bom, essa curvatura aqui, pessoal, eu fiz o seguinte, eu aqueci com o soprador, nessa posição, pra não passar muito calor pra cá, fiz só, aqui, ó, vagazinho, até que ficou mole, né, o PVC, quando amoleceu o PVC, eu fiz, eu joguei pra cá, pra morcinha, pra bancada, pode ser feito ali no pé mesmo, no peso, e, na amostra de bancada, que eu tô segurando o celular com a mão, eu botei um pedaço de madeira aqui, ó, bem na, na medida assim, mais ou menos, né, aproximada, aqui, e pressionei a amostra, quando segurou aqui, ficou moldado aqui, antes de, de enrijecer, PVC, né, deixa eu mudar aqui a lâmpada, antes que o PVC ficasse rígido, eu pressionei aqui com a mão mesmo, com um pedaço de madeira, foi esse daqui, que tem a lixa, e no outro lado aqui, eu pressionei outro pedaço de madeira, entendeu, uma mão empurrei aqui, com a outra mão, eu empurrei aqui, e ficou, esse formato aqui, legal, contornando o cabo, eu ainda não tinha feito desse jeito, na verdade, eu fiz e gostei, hehehe, essa daqui é a parte que vai ficar, próxima à coxa, né, eu vou deixar ela guisa, não vou fazer ela com o mesmo formato da lâmina, e o outro lado, eu vou fazer agora, depois eu mostro pra vocês, ali, dei até um vacilo com o aquecedor aqui, ó, mas depois lixando sai, fiz aqui dos dois lados, ó, tá ficando bem legal, fica com essas marquinhas aqui de quina, né, mas não tem problema não, que essa daqui vai ser pintado, viu, lixado e pintado, e, agora a gente vai fazer só desse lado, eu vou fazer só desse lado, eu não gosto de deixar a marcação dos dois lados, né, só desse lado aqui eu vou aquecer, já tem, ó, já ficou mais ou menos aqui o desenho da lâmina, ó, vou aquecer só aqui, pra fazer a pressão e deixar a marca da lâmina aqui, entendeu, por aqui assim, mais próximo desse, do cabo aqui, né, não vai ficar a marca da lâmina, pessoal, entendeu, eu vou aquecer um, daqui assim, um pouquinho mais pra frente, pra lá, seria mais ou menos, ó, sai com facilidade, seria mais ou menos como se fosse daqui do meio dessa parte, do tchoy aqui, do meio do tchoy do ricaço, pra lá, beleza, agora, vou botar aqui de volta, pra continuar, aqueci, daquela forma que eu falei, né, pouquinho afastado dessa parte aqui, pra lá, pra ponta, botei na morsa, desse jeito, botei o tecido, que é pra fazer o molde, né, tecido que vai se moldar, e apertei, na morsa, entendeu, vamos ver agora como, que ficou, ó, fica um desenho bem legal, se tivesse um outro tecido, seria melhor ainda que não deixava essas marcas aqui, ó, mas isso não tem problema, ó, como fica um desenho bacana, cara, deixa eu ver se marcou, outro lado não marcou, só aqui, entendeu, ó, fica legal aí, fica bem resistente, pra quem gosta de andar no mato, fica uma bainha bem legal, e, ainda não tá finalizada, agora a gente vai começar a recortar aqui, moldar, eu acho, não sei, ainda não tenho certeza como é que eu vou fazer ela, se vai ser colada, essa beirada, ou, se eu vou passar uma espécie de costura, aqui na beirinha aqui, tudo, com um, com um fio, né, um barbante, não sei ainda, tô decidindo, depois eu mostro como vai ficar, ó, pessoal, o que aconteceu aqui, eu resolvi que eu vou fazer colado, entendeu, se eu quiser mudar, eu deixei uma margem boa aqui, dá pra mudar ainda, fazer costurado, é, aquele fio, né, e tal, ficar bonito, ou pode fazer as duas colas, aí depois passar o fio, pra dar um destaque meio rústico, assim, ficar legal, então, como eu vi, que fica esse vãozinho aqui, ó, que é a junção do cano, bem aqui assim, ó, fica afastado, né, aí eu vi que tava um pouquinho afastado demais, eu aqueci a beirinha de novo, e prendi aqui na amostra, só a beira, aí foi moldando, fiz um pedaço, ó, aí depois fiz outro, e depois fiz o outro aqui, ó, aí, ó, ó, como fica bem coladinho, ó, bem juntinho aqui um do outro, porque tá, ó, tá bem justinho, esse outro lado aqui eu acredito que não vai ser necessário fazer, ele parece que tá bem unido mesmo, aí agora eu vou cortar aqui o outro lado, que é pra ver, dependendo da situação, eu faço nesse lado também, beleza? Aí, ó, já cortado mais ou menos como vai ser, agora é só, deixar aqui devagar, deixando na medida tudo certo, né, pra começar a fazer aí uma lixagem por dentro, que é pra colar, deixa eu ajustar aqui a posição dela, pronto, agora tá na posição certinha, cortei aqui, aqui, e aqui, e aqui, e aqui, vai sair a bainha, olha aí essa daí a bainha por dentro, vai ser uma lixa bem grossa aqui por dentro, é pra ver se dá uma fixada bacana mesmo na cola, beleza? Inicialmente eu vou passar cola em alguns pontos, tipo, aqui na ponta, vou passar aqui nessa parte da ponta toda, né, prensar, vou tá mostrando aqui quando tiver prensado, a forma que eu prenso, posso passar só de um lado, depois ir preenchendo o outro e fixando, ou pode passar tudinho aqui, passa um óleo na faca, pra não pegar cola nela, né, e pode passar, botar a faca na bainha na posição certinha, e fechar, pode botar grampo, desse tipo aqui, ó, sargento, chamo, chamo de grampo mesmo, pra ir fechando ela por completo, pode botar uma parte aqui na morsa, que é o que eu vou fazer, essa parte mais reta, vou prender já aqui na morsa, né, depois da cola, com a faca no lugar, aí vou prender aqui, vou prender aqui, vou prender essa frente aqui, beleza? Eu já o mostro. Bom, agora já depois de colada, ó, acabou que tava com muita pressão, quando eu tirei os grampos, a cola soltou, então, como eu deixei uma margem boa, fiz os furos, e vou fazer ela, como se fosse costurada, eu vou passar as coisas de tudinho, essa parte de trás aqui, pessoal, significa que eu tô pensando em fazer, uma, fazer de PVC, ou de correia, dessas tipos de cinto, porque é bom ter uma facilidade, quando ela tiver aqui, né, o cinto, ela, acaba lá, se ela não ficar muito rítida aqui, pode facilitar uma queda, eu tô vendo aí qual material que eu vou fazer, então, eu fiz os furos, e vou, e passei a faca, ponta da faca aqui, pra tirar a rebarba, né, da furação, ó, isso aí também ajuda pra não cortar, a beira do PVC, não cortar o arame que eu vou botar, o arame já é o barbante que eu vou botar, e, tá saindo, bom, pessoal, a colagem não deu certo, então eu fiz o quê? Mas serviu pra marcar bem aqui o escuro, tudo certinho, bem alinhadinho, essa daqui é a parte de trás, bainha, que ela daria da frente, então, coloquei a parte de trás aqui, marquei até onde eu quero, ó, botei em diagonal assim, pra ter um aproveitamento maior, né, fazer maior essa parte aqui, que eu vou ter que dobrar, essa parte vai ser dobrada, no meio, que é onde vai prender no cinto, prendedor do cinto, então, ó, marquei aqui, ó, esse ponto, essa pontinha aqui, ela vai curvar aqui, então, ou seja, vai terminar, bem aqui, ó, beleza? Então, agora eu vou recortar isso, e aqui vai ser a parte que vai prender no cinto, que vai ser dobrada mais ou menos por aqui, eu vou ver uma largura boa aqui, que pegue em qualquer cinto pra dobrar ela, que é pra ficar meio alto assim, devido ao peso da faca, entendeu? Ela vai dobrar, deixa eu ver, vai ser bem aqui, ó, que é a ponta, aí vai ser dobrada a pontinha aqui, pra prender, né, segurar bem no cinto mesmo, e vai ser dobrada, acho que por aqui, assim, mais ou menos, mais ou menos, só pra ter uma base, beleza? Então, agora eu vou recortar e já já tô mostrando como continua. Ó, pessoal, desculpa aí, eu não acabei esquecendo o tecido pra fazer logo. Eu cortei aqui, naquele molde que eu tinha falado, tô demais, olha aí. Lembre de usar máscara também, viu, porque quando a gente vai deixar aqui, rola muita poeira, isso é plástico, né, material sintético, pode causar um mal grande pra gente, então, aqui, ó, eu cortei, dobrei primeiro a pontinha aqui, que é uma coisa de segurança, né, pro cinto. Depois aqueci só aqui e dobrei. Eu fiz até a flanela mesmo aqui pra segurar, né, que tava quente. E dobrei. Então, essa parte aqui, ó, já tá quase pronta. Eu coloquei isso aqui em cima. Antes, né, eu recortei no formato. Ficou essa ponta comprida lá pra cima. Aí eu coloquei aqui, na posição que eu aqueci primeiro, fora daqui, né, fora dessa parte. Aqueci aqui. Quando tava já mole só esse pedaço aqui, eu aqueci só essa região. Eu botei aqui e fiz esse molde. Que é pra se encaixar mais ou menos. Não vai encaixar perfeitamente, não. Ó. Ficar uma brechona aqui, depois pode até tirar, se quiser. Tirar mais essa brecha pra ficar mais juntinho. Mas o importante é a ideia. Entendeu? Vocês vão ver como fica o negócio bonito, cara. Aí... Moldei aqui. Fiz a curvatura da pontinha aqui. E depois essa curvatura aqui, pronto. Agora eu vou trabalhar aqui na fixação dela. Essa fixação aqui, sim, eu vou fazer com cola. Por quê? Porque aqui, ó. Esse pedaço aqui onde tá meus dois dedos, ó. Ele tá... Bom, é o seguinte, ó. Aqui eu colei, eu botei essa coisa. Os sargentos, né. Pra segurar, fixar mais. Fica bem mais fixado. Mas se você não tiver, não tem problema, cara. Se tiver bem certinho, bem planozinho aqui. As duas faces, né. A desse, dessa peça e dessa daqui. Aí não vai ter problema. É só pressionar com a mão mesmo que... Que vai ficar bem colado. Isso depende da cola que você usar. E eu deixei também. Passei uma lixa antes. Uma lixa bem grossa. Que é pra cola ficar... Bem mais... A dele melhor, né. Esses vãos aqui. Que eu falei. Ó. Que fica, ó. Isso daqui eu vou fazer o quê? Que eu vou preencher. Com... Tech Bond. Vou jogar um farelinho aqui. Dessa daqui. Dessa micarta, ó. Esse daqui eu guardo. É o... O farelo da micarta do próprio cabo. Da faca lá. Entendeu? Eu vou jogar o farelo. E joga um pouquinho de Tech Bond. Joga o farelo e joga um pouquinho de Tech Bond. Até preencher bem aqui. Fica bem seladinho. Depois que jogar a tinta. Que pintar tudo. Some. Entendeu? Não vai dar pra ver nada. Fica muito bacana. Que fica mais resistente também. Ajuda na colagem. Beleza? Os furos aqui. Não precisa se preocupar com esses furos. Desculpa. Esses furos aqui. Não precisa se preocupar. Porque é o seguinte. Esses furos aqui. Depois você pode refazer. Entendeu? Ele vai servir de guia. Pra furar de novo. Se quiser. Beleza? Eu tô já com outros planos aqui. Eu tô sempre mudando, cara. Não tem jeito. Tô com outros planos de botar nesse furo maior aqui. Rebite. Pra fixar uma bainha na outra. E o fiozinho, né? Que eu ia usar aqui. Passando em tudo. Ele pode ser retirado. Por causa de emergência. O cara precisar amarrar alguma coisa e tal na mata. Fazer uma armadilha. Alguma coisa do tipo. Então já pode tirar o fio da bainha. Que não vai largar um pedaço pra um lado e pro outro da bainha. Beleza? Então continua. Bom, liguei o farol. Agora que fica melhor pra ver, ó. Botei um pouquinho. Do pó da micarta aqui. Do cabo. E fui vedando. Se foca. Focou. Fui vedando esse espaço aqui todinho que tinha. Beleza? Agora. Esperar secar. Pra começar a dar um acabamentozinho melhor. Tirar essa rebarba aqui que ficou maior. Eu faço sempre a marcha. Faço sempre a maiorzinha. Que é pra ter essa margem de erro, né? Se não tiver, cara. Se não for uma faca que você fabricou. Tipo essa daqui que eu fiz, né? Cabo de micarta. Pode usar o farelo do... Do PVC mesmo. Entendeu? Pózinho do PVC. Se não tiver rala com uma lixa aí de grossa. Uma lixa grossa. Vai botando. Botei aqui com uma pinça. Colocava. Um bocado. Pingava. O Tecbond. E... Ele ia... Preenchendo esse espaço aí, ó. Depois que tiver seco. Dá uma lixadazinha por aqui, assim. Pra ajustar, né? Ficar um acabamentozinho um pouquinho melhor. Aí, vamos partir pra outra parte. Bom, ó. Fechei bem aqui. Tecbond, ó. Fui devagarzinho, pessoal. Isso não é botar tudinho até coisar. Porque se tu botar de um lado, vai acontecer que nem aconteceu aqui, ó. Eu tava tentando vedar o furo que tinha aqui. E tava derramando já por aqui, ó. Então, fica atento aí, ó. Essa parte mais brilhosinha aqui. Entendeu? Então, assim, você vai colocando um pouquinho. Espera secar aqui. Ele mesmo vai vedando o furo que ficar. Até que... Que vede mesmo de vez. Aí, quando eu vi que já tava descendo mais devagar. Eu vi que tava descendo muito rápido, na verdade. Aí, eu peguei e botei ela assim. Eu preenchi esse furo. Ia descendo o Tecbond. E eu botava ela nessa posição aqui. Ainda não tá. Ainda não tá preso. Botava nessa posição que era pra ir acumulando o Tecbond nessa bolsa. Isso aqui. Entendeu? Pra vedar logo o furo que é transpassar. Pra outro lado. Aí, eu fui botando o Tecbond. Tecbond até aqui. E deixava assim um tempinho. Negócio de dois minutos. Três minutos. Entendeu? Aí, ela secava e foi vedou o furo. Só fiz preencher aqui. Deixei ela presa aqui nessa posição equilibrada, né? E vedou o furo aqui, ó. Aqui tudo vedado também. Tem aqui como se fosse um furo, mas o acabamento vai tirar. E agora, eu vou tirar essas partes aqui sobre essa lente. Essa rebarba zona aqui e tal, que tá maior. Pra ela ficar mais ajustada. Bora lá. Detalhe sobre o arrebite aqui que eu esqueci de falar, pessoal. É o seguinte. Deixa eu ver se foca aqui. Eu não usei o arrebite inteiro. Tá? Eu tirei a medida dele aqui, né? E deixei passando um pouquinho. Agora, quando eu fui arrebitar, ó. Aí, de tufa. Ó. E já prendeu as duas partes aqui da bainha, ó. Se eu quiser apertar mais aqui, eu aperto. Ele ainda tem um vão aqui, ó. Só que eu não quero. Eu vou ver primeiro como a faca vai ficar desse jeito. Agora, bate aqui na ponta dele. Tira o ferro do arrebite, né? E com o ferro, eu já vou mostrar pra vocês aqui. E você pode bater aqui pra ele ficar mais achatado. Ver dar mais. Fixar melhor, né? As duas partes aqui. Vai ficar como se fosse essa parte aqui. Como se fosse a cabeça de um prego aqui. Beleza. Olha aqui o que eu tinha falado. A faca tá entrando bem até aqui. A ponta dela, ó. Onde tá o arrebite pra frente, ó. Ela passa com um pouco mais de dificuldade. Entendeu? Isso é bom. Só que se tiver com dificuldade de marcha. Pega o soprador. E aquece com a faca dentro. Da bainha, né? Só essa parte aqui que tá apertando. E de preferência a parte de trás. Da bainha. Tá aqui pra não aparecer muito. Essa parte ela vai estufar um pouquinho. E se moldar com o formato da faca. Depois que fizer isso, você faz o teste. O ideal é fazer. Já quando tiver quase toda pronta, beleza? Quase toda pronta. Só fixei aqui e fui fazer o teste pra dar uma olhada como tava. Então é só dar uma aquecida que ela fica bacana. Deve dar uma relaxadazinha aqui. Ó. Botei os arrebite, né? Os quatro. Dei uma aquecida porque ela tá muito preta. E a ferramenta que eu usei foi essa daqui, cara. Uma ponta. Deixa eu ver se foca. O... 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 Ah, rapaz. Foca aí. Então. É assim. Essa ferramenta aqui a ponta é mais fina. Um lado. E o outro lado... Quase foca, rapaz. O outro lado a ponta é mais grossa. Beleza? Que eu digo assim. A mais fina e a mais grossa é o afunilamento dela, viu? Então... Aqui... Deixa eu dar o zoom. Opa, melhorou. Tem que aprender a mexer no celular. Então essa ponta aqui é a mais fina. E essa daqui é a mais redonda, entendeu? Eu vou com a mais fina primeiro aqui. Fica feio. Não fica muito bonito não. Deixa eu ver. Então eu vou com a mais fina aqui. Expando. Pra expandir... O arrebite. Depois eu venho com a mais grossa. Coloco aqui. Que ela vai espalhar mais ainda aí. Sem... Sem... Aprofundar muito. Entendeu? O furo. E... Pra passar o barbante aqui dentro. Eu passei de novo a broca. Uma broquinha aqui. Que desse pra passar o barbante. Aí se precisar, né? Tira o barbante. E a bainha vai continuar... Montada. Beleza? Agora vamos... Eu só fui fazer aqui. Aí eu lembrei... Filmar de novo. Que eu acabo esquecendo. Que eu padeciam fazer, né? E... Eu tô fazendo desse jeito. É... Pra sobrar mais barbante. Entendeu? Como é que eu tô fazendo? Pô no furo. Pego aqui, ó. Eu tento marcar sempre no sentido. Pra passar o fio. Dorso. Gume. Pode ser o contrário. Pode fazer outro tipo de armação. Que eu tô mostrando aqui o jeito que eu tô fazendo. Com dorso. Pro gume. Aí puxa até chegar aqui, ó. Pode ajustar pra ficar mais apertado aqui, ó. Ele ajusta bem legal. Aí enfio no próximo furo. Deixa eu ver aqui se tá tentando mostrar. Aí coloco aqui no... No próximo furinho, ó. Beleza? Puxa aqui pro próximo furo. Ó. Ele vem desse furo. Vai pra esse. Só que vem puxando o fio de lá. E a mesma coisa aqui atrás, ó. Eu folgo ele aqui. Só o suficiente pra chegar aqui no outro furo e passa no sentido do segundo. Furo. E aí quando puxa. Isso tá dando pra mostrar bem. Isso dá pra dar um zoom aqui. Não, não dá. E assim, eu vou passando aqui, ó. Passa no próximo furo. Já tô aqui. Passei. Agora ok. Tá aqui a bainha finalizada. Achei legal aqui esse... Cordão que eu usei aqui dá mais de dois metros. Dá uns dois metros e meio. Ficou com essas frestas aqui. Tudo bem. Não tem problema. As duas... Peças, né. De PVC. Fica segura. Caso precise usar o cordão aqui. Dá um pouquinho de trabalho pra tirar que eu fiz aquela amarração lá, né. Mas aí... Ficou legal, cara. Gostei. Faca fica bem presa. Deixa eu segurar assim meio de lado aqui pra não... Fica presa até demais. Deixa eu empurrar aqui pra vocês verem. Viu? Ó. Deixa eu botar pra cá. Deixa eu botar pra cá. Pra não cair, ó. Tem uns arranhões aí. Vai arranhar mesmo. Não tem jeito não. É marca de uso. Eu acho bonito. Ó. Ficou bem justa. Ficou bem justa. É bom deixar ela com... Com óleozinho. Pra facilitar, né. A retirada. E eu gostei, cara. Pra ficar mais bonito. Mais bonito mesmo, cara. Essa micarta aqui... Era bom... É... Passar um cenoacrilato. Tecbond. Fica muito lindo, cara. Fica muito brilhoso. Fica bacana. Mas do jeito que tá aqui, tá legal. Tomara que o parceiro lá goste. Tá legal. Pra...